Como que as pessoas ganham tanto dinheiro produzindo conteúdo na internet? Você sabia que quando a gente pega as novas gerações, a grande maioria dessa galera bem jovem, tipo, o que você quer ser? Ah, eu quero ser influencer. Tipo, eu quero produzir conteúdo. Por quê? É uma profissão, por mais que a gente não tenha uma faculdade para ser influenciador, é uma profissão, em breve terá, é uma profissão do futuro, não só influenciador, mas galera que produz conteúdo na internet no geral, que produz em diferentes redes sociais. E por que raios que a galera ganha tanto dinheiro? Porque é muito bizarro, né? Você olhar, por exemplo, eu que vivo muito nesses dois mundos, tipo, o mundo de empreendedorismo, o mundo de galera de negócios. Aí, ao mesmo tempo, eu tenho muita proximidade com o meu pai, que é mundo executivo. Então, é a galera CLT, mas que fez a vida em empresas e multinacionais e coisa e tal, e tem outro cenário. Ao mesmo tempo, também, eu vejo muito, tipo, o Brasil, eu tenho muita noção do Brasil, do quanto a galera ganha, sabe? Da dificuldade que é, por mais que eu não viva isso, eu tenho essa consciência de que não é assim que a banda toca. E aí, você para e pensa, como raios uma pessoa de 20 e poucos anos ganha mais do que o presidente de uma empresa? Tipo, como que uma pessoa de 20 e poucos anos consegue ganhar 200, 300, 400 mil reais por mês no Brasil? Tipo assim, como que você faz isso, sendo que, às vezes, a pessoa não tem uma graduação? E eu não acho isso legal, tá? Eu não acho que canta vantagem nisso, não. Eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação. Se eu, assim que eu tiver um tempinho, ou que eu arrumar um tempo para isso, uma das minhas próximas prioridades é fazer um mestrado. E eu farei o meu mestrado, porque aí eu vou ser uma das únicas do mundo digital que consegue estar qualificada para dar aula, né, em faculdade e coisa e tal. Então, eu vou fazer meu mestrado. Eu valorizo muito a educação. Só que mesmo se eu não tivesse, eu conseguiria ganhar muito a mais do que, às vezes, caras, tipo, que são presidentes de empresa. E não sou só eu. Muito mais gente, inclusive, ganha mais dinheiro do que eu. Muita gente, inclusive, ganha dinheiro fazendo sem vender curso, que, no caso, eu tenho uma empresa de educação. E eu tenho uma empresa que faz palestras e uma outra empresa que é só publicidades. Então, tem três empresas. E eu produzo conteúdo para essas empresas. Mas tem gente que só produzindo conteúdo já faz, tipo assim, rios e rios de dinheiro. Como? Como? É isso que eu te pergunto. Como? Porque, às vezes, dá até uma raiva, né? Você fala, caralho! Tipo, eu vou... Por que que eu vou estudar e fazer medicina e estudar mil anos se eu poderia estar postando dancinha e ganhar milhões de reais? E aí, eu vim falar sobre... Não é bem assim que a banda toca e te explicar como que a galera ganha tanto dinheiro de alguns motivos. Não é um só, tá? Algumas formas diferentes. O primeiro ponto, o maior motivo... Gente, peraí. Oi, o meu nome é Isabela Mate. Eu trabalho com o digital há 13 anos. Então, eu sou geração Z, mas eu tenho dois filhos. Então, eu sou também... Tô ali. Eu sou uma senhora, mas eu também sou bem jovem. Tipo, eu sou uma senhora, mas eu entendo o TikTok e gosto de TikTok. Eu tô ali nos dois pés, nos dois mundos. Mas só pra te explicar. Eu comecei empreendendo com 12 anos de idade. Criei uma loja de roupa online. Depois, eu encerrei esse negócio. Depois de 13 anos, eu abri uma empresa de educação. Comecei a ministrar palestra, escrevi um livro. E a minha parada é... Eu descobri que eu amo... A minha parada é ensinar as pessoas. É ajudar as pessoas através do conhecimento e dos privilégios que eu tive de ter conhecimentos e conhecer pessoas. Aí eu pego tudo isso e trago pra galera na massa. Tipo, do jeito mais fácil possível da galera entender. Esse é o meu trabalho. E aí, só pra te explicar, então. Eu ganho dinheiro hoje em três frentes diferentes. A primeira delas é através da minha empresa de educação. Então, a minha empresa de educação vende cursos para necessidades que as pessoas têm. Sobre produção de conteúdo, como produzir conteúdo em diferentes redes sociais. Outros cursos ligados ao mundo digital. Em breve, nós teremos também um curso pras pessoas venderem o conhecimento delas. A gente vai ter, sabe, cursos. A gente tá implementando vários cursos diferentes sobre o digital. Como realmente transformar o digital em profissão. Então, eu ganho dinheiro quando as pessoas compram esses cursos. Outra forma de ganhar dinheiro é quando uma empresa, um evento, uma empresa me contrata pra ministrar uma palestra. Aí eu recebo pra fazer essa palestra. Ou, sei lá, entregar qualquer coisa que seja de educação ou de palestra, dentro de uma empresa. Qualquer formato, isso é cobrado. E publicidade. Então, tem empresas que chegam e elas querem que eu faça publicidade. E a publicidade, ela tem vários formatos diferentes. Pode ser nas minhas diferentes redes sociais. Pode ser a inserção de um vídeo aqui no YouTube. Vamos supor que eu tenho uma latinha de Monster. Eu não ganhei nada pra fazer isso. Mas eu poderia ter ganhado pra fazer isso e, tipo, beber o Monster enquanto eu tô falando com vocês, sabe? Ou o Red Bull ou qualquer outra coisa. Agora eu já fiz propaganda do nada. Merda. Mas eu poderia fazer uma inserção. Eu poderia ter uma publicidade e me pagaram pra participar de um podcast. Então, tem vários formatos assim. Essas são as formas que eu tenho de ganhar dinheiro. Só que, o que as pessoas não entendem, o muito dinheiro, ele tá ligado com escala. O maior motivo pelo qual a galera consegue ganhar muito dinheiro no digital é baixo custo, muita escala. Então, o que que isso quer dizer? Quando a gente trabalha e a gente vende uma hora. Então, por exemplo, ah, eu sou manicure. Eu sou manicure, então eu recebo. Em uma hora do meu serviço, eu cobro, sei lá, mão e pé. Eu vou demorar uma hora e pouquinho. Vamos supor que seja uma hora fechada só pra facilitar. Vamos supor que eu vou cobrar 80 reais pra fazer mão e pé. Tá? Então, uma hora minha, eu consigo fazer 80 reais. Se eu quiser fazer 800 reais no dia, eu vou ter que atender 10 clientes em uma hora fazendo mão e pé pra ganhar esses 800 reais. Então, são 10 horas de trabalho para esse dinheiro no dia. Primeiro, difícil ter 10 clientes por dia todos os dias. Segundo, difícil o ritmo dessas 10 horas uma atrás da outra, sabe? Conseguir atender no mesmo dia, provavelmente vai ser mais horas porque você vai ter que pausar um pouco, fazer um xixi, comer, sabe? E aí, o que acontece no digital é que essa mesma hora, então essa mesma hora que você atenderia uma cliente cobrando os 80 reais, você tem formas de fazer duas coisas. A primeira é, através de produção de conteúdo, você consegue aumentar o tanto de gente que te conhece e aumentar o valor que as pessoas percebem em você. Então, quando você se posiciona, ah, eu sou uma manicure, eu vou me posicionar como a manicure que é muito boa, a minha técnica é incrível e eu vou me posicionar como essa treinadora de novas manicures, vou me colocar ali, ensinar técnicas, cuticulagem, ah, ou eu faço alongamento, eu vou ensinar algumas técnicas de alongamento, isso e aquilo, vou me posicionar assim. Então, as pessoas passam a olhar essa mão e pé com você por um valor mais alto, tipo, ela pagaria 100, entendeu? Ou você começa a fazer unhas que você vai aprimorar a sua técnica, você vai fazer, sei lá, alongamento, aí você começa a cobrar a mais. Então, ao invés dela pagar 120 num alongamento, ela estaria disposta a pagar 200 e pouco com você. Então, você começa a ganhar tanto na hora, por conta dessa escala bem posicionada, você começa a poder ganhar nessa hora um valor a mais ou tem a grande mágica, que é o seguinte, você consegue vender esse conhecimento que você tem para a galera que já te conhece, gente que já te conhece, você não precisa pensar em novos públicos, por enquanto, você consegue fazer um curso. Então, por exemplo, e sem virar vendedor de cursos, você pode continuar sendo manicure, você não precisa do nada virar aquelas marqueteiras, usar um terno, não precisa, pode continuar sendo você. Aí você vai formular essa técnica que você sabe fazer em um curso. Então, ah, como fazer um alongamento de gel do zero? Você vai ensinar essa nova profissão para mulheres. E a galera te acompanha e você vai explicando algumas técnicas, alguns equipamentos. E aí você queria, ó, então, primeiro, você vai precisar desses equipamentos. Segundo, como que você faz uma técnica de alongamento em fibra ou em gel? É assim, passo a passo, como que você faz? O que você tem que tomar atenção? Como que você vai lixar? Como você vai dar o acabamento? Quais são os formatos diferentes? Como faz cada um deles? Como que você esmalta? Qual esmalte que você pode usar? Quanto tempo tem que ficar na luzinha? Como atender a sua cliente? Você pode ensinar as coisas que você vai aprender através do seu ofício e da sua profissão. E aí a mágica acontece. Então, no formato de você vender esse conhecimento, tem muito mais gente que precisa do conhecimento do que gente necessariamente que vai trocar a manicure só para fazer com você. Mas como tem pouca gente ensinando, tem pouca gente que ensina bem e consegue explicar bem e produzir conteúdo bem, o que acontece é que nessa hora, se você vende esse curso a... Vamos supor que seja, sei lá, R$100. Eu acho que você tinha que vender uns R$500, R$400, mas eu supor que seja R$100. Se 10 pessoas compram, você vendeu, 10 pessoas aqui acabaram de comprar, 10 pessoas pagaram R$100. Nessa, talvez nem uma hora, talvez em 20 minutos, você está produzindo ali, você abriu, talvez em 10 minutos, 20 minutos você faça R$1.000. Então, o grande jogo é, você começa a ganhar escala. Está fazendo sentido? Então, você é a mesma profissional, com as mesmas capacitações, a única diferença é que você criou um produto diferente que você consiga ter escala. Porque se 100 pessoas comprarem, ou 1.000 pessoas comprarem, ou 2.000 pessoas comprarem, o seu trabalho é praticamente o mesmo. A única diferença é que você vai ter, provavelmente, que contratar uma pessoa, que seria a sua recepcionista, no caso, você vai contratar uma pessoa para fazer suporte, tirar dúvida dessas alunas. Então, você vai ter que aumentar esse custo, nesse sentido, mas é desproporcional ao quanto você consegue fazer a mais, com o mesmo tempo ou com menos tempo ainda. Então, esse é um primeiro ponto, a escala. A escala é, ah, eu tenho aqui um custo, uma loja física, e eu vendo roupa. Na loja virtual de roupa, já tem mais escala, mas, mesmo assim, é menos do que um infoproduto, né? Um curso, um workshop, um e-book, qualquer coisa do tipo. Mas, se você tem uma loja física, você vai vender os seus produtos na loja física, você vai ter 10 vendas. Aí, você tem 10 custos do produto. Então, vamos supor, ah, para você ter uma venda, você vai ter um custo de produto de R$30. Para ter 10 vendas, o seu custo desse mesmo produto são R$300. 30 vezes 10 produtos. Então, o custo, ele vai aumentando conforme você aumenta a venda. Quando a gente fala de um curso, às vezes o custo de R$30, eu consigo vender para 100 pessoas sem ele aumentar para R$300. Ou aumentar para R$3.000. Ele não aumenta proporcionalmente. Entende? Está fazendo sentido para vocês? Porque é o mesmo curso. E como ele não tem o custo de produção a cada vez que eu vendo, que nem um produto físico, eu consigo ter escala. E quando eu tenho escala, eu ganho mais. E aí, quando eu tenho escala, eu também tenho uma margem maior. Então, vou dar um exemplo. Duas empresas. A minha empresa de moda, loja de roupa, já era digital. Então, eu conseguia, em uma loja física, atender 10 pessoas, você precisa de 2, 3 vendedoras. Para atender 100 pessoas, você não consegue, é muita fila. Numa loja virtual, você consegue fazer 100 vendas no mesmo tempo e isso não muda nada. Você vai ter a pessoa da expedição que depois vai enviar os produtos. Então, já tem mais escala. Você já consegue ter um custo ainda menor e aumentar o quanto você ganha de dinheiro. Agora, quando a gente pega num produto digital, esse produto, a partir do momento que você investiu e criou ele, para disponibilizar para mais gente, você não tem que aumentar o custo na mesma proporção. E por isso que ganha tanto dinheiro. Então, quando você alia uma produção de conteúdo que faz as pessoas verem mais valor naquilo que você faz, junto a um modelo de negócios, modelo de negócios é, eu tenho uma loja física e vendo roupa. Esse é um modelo de negócio. Então, eu vendo roupas através dessa loja física. Outro modelo de negócios é, eu vendo roupa através de uma loja virtual. Aí é todo um outro modelo do seu negócio. Um outro modelo de negócios é, eu vendo, por exemplo, produtos de educação para no digital, digitalmente para as pessoas. É um outro modelo. Então, quando você tem um modelo de negócios que permita que você tenha escala, junto com uma produção de conteúdo que faz as pessoas verem o valor em você, naquilo que você sabe entregar, você consegue ganhar muito, muito, muito dinheiro. É isso que é o grande jogo. Só que os produtores de conteúdo também, o que eles fazem? A galera que não tem empresa e não está vendendo educação. Vamos supor que é só um influenciador que está ganhando muito dinheiro. Para e pensa comigo. De novo, escala, porque ele consegue atingir com um conteúdo milhões de pessoas ou milhares de pessoas. Você consegue ter muito mais chance das pessoas te conhecerem. Então, você tem um número maior de gente, você tem provavelmente um número maior de influência sobre essas pessoas. E aí, quando a gente pega publicidade, por exemplo, a marca, ela quer comprar a influência e a força que essa pessoa X aqui tem sobre a audiência dela. A qualidade da audiência dela e o quanto as pessoas, o como as pessoas veem ela. Então, por exemplo, a publicidade que eu fui contratada para estar em um podcast, não foi assim, ó, tudo bom, agência da Isabela? A gente precisa de um influenciador tal, tal, tal. Não foi, Oi, Isabela, nós queremos você. Estamos dispostos a pagar isso para você fazer isso daqui. Porque você é mãe empreendedora e ninguém seria melhor do que você para esse trabalho. Entende? Então, ele me contratou não só porque eu tinha X mil seguidores, porque isso e aquilo. Ele queria que eu fosse a voz do que a marca quer comunicar. E está muito ligado com posicionamento, que é o que eu falei para vocês, posicionamento. E esse modelo de negócio que eu consigo oferecer uma publicidade, isso faz com que a empresa me pague muito a mais por essa publicidade. Porque a empresa, eu consigo gerar para ela mais do que isso. Eu consigo gerar tanto em valor de marca, quanto gerar em venda. Se eu atinjo muita gente, eu consigo vender muito mais. Então, esses influenciadores e produtores de conteúdo estão virando cada vez mais os novos canais de mídia. As empresas, ao invés de só investir em TV, em revista e se aquilo, elas estão investindo nesses canais de mídia. São essas pessoas que têm opiniões, pessoas que têm uma audiência, que têm uma conversa, uma mensagem e se faz sentido com a marca, ela vai lá e coloca. E a força que essa pessoa tem nessa comunidade dela vai fazer o resultado dela ser melhor ou pior para a marca. E aí, as marcas estão dispostas a pagar não R$ 1.000, mas para grandes influenciadores, o infinito. Milhões de reais. Milhares e milhões de reais. Então, só para vocês entenderem como é desproporcional. Eu vejo, por exemplo, presidente de empresa hoje em dia, depende da empresa, mas a gente pega numa multinacional ou de tecnologia, às vezes o cara ganha, sei lá, R$ 60, R$ 70 mil por mês, só que ele já desconta 27,5% na fonte. O que dá mais ou menos... Alguém faz a conta para mim? R$ 50.750. Então, assim, um puta presidente de empresa que fez 30 anos de carreira, ele provavelmente vem para o bolso dele, mais ou menos... Fora imposto de renda, né? Mas vai, R$ 50 mil por mês. Que é uma puta de uma grana. Tipo, é um dinheirão. E aí tem galera de 20 anos fazendo R$ 200 mil por mês, postando e fazendo publi. Então, eu não estou desmerecendo o trabalho de um ou de outro, eu não estou falando, só estou falando que é uma proporção, quando a gente pensa em Brasil, de um negócio muito bizarro. E é um negócio que eu sou muito a favor de produção de conteúdo, ajudar as pessoas, fazer uma coisa séria, criar negócios, potencializar seus negócios. Por quê? Porque eu vejo a produção de conteúdo hoje em trabalho e coisa e tal. O único trabalho, juro para vocês, o único trabalho que você arranca a oportunidade, pega ela com a mão e faz acontecer. Porque imagina, a medicina, a nutricionista, qualquer coisa que você tenha, importa o quê? Seu sobrenome, que escola você estudou, quem que você conhece, qual é o seu networking, quem que a sua família conhece, em que cidade você está. Tudo isso importa para que você consiga crescer nessa profissão. Eu não estou falando para todo mundo virar influenciador, eu estou falando que às vezes a sua profissão pode ser potencializada com o digital, sabe? E no digital, não. No digital, você pode ter, não ter tido oportunidade a vida inteira, ter passado fome, não ter estudado, estudou a escola pública a vida toda, não fez faculdade e mesmo assim, se você é muito bom em entreter as pessoas, em gerar, quer estudar e coisa e tal e consegue focar em produzir conteúdo, pensando em posicionamento, em criar negócios que consigam escalar, filhão, você consegue mudar a realidade não só sua, mas da sua família inteira, das próximas cinco gerações. E é uma coisa mais democrática no sentido de, você tem um celular, você tem acesso ao digital, democrática naquelas, né? Porque tem muita gente que não tem acesso ao digital, não tem acesso ao celular, não tem o smartphone, mas estou falando, quem tem o smartphone, acesso à internet, é isso que você precisa para começar a arrancar com a mão a parada e fazer acontecer. Foda-se quem você conhece. Se tem alguém que é muito pipipi, papapá, conhece todo mundo, é mega bem relacionado, mas é ruim produzir conteúdo, você vai jantar essa pessoa e isso dá uma satisfação, sabe? Então é isso, o vídeo ficou bem longo, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui relacionado, que é como se tornar uma referência. Então, esse está muito ligado também com posicionamento, tem outros vídeos no canal sobre posicionamento, sobre como derivar e criar conteúdo, vários, toda terça e quinta. Já se inscreve se você não está inscrito e veja os vídeos do canal, mas eu vou deixar esse aqui que tem muito a ver com o tema que eu tô falando e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E aí comenta aqui embaixo pra mim se você já trabalha, já produz conteúdo, você já sabia disso, o que você achou, comenta aqui embaixo pra mim e se puder deixar um like eu vou agradecer também. Ó, outra coisa, aqui embaixo, como eu falei pra vocês, eu tenho treinamentos e cursos, então eu vou deixar o link de cada um dos cursos aqui, se você clicar, você vai pra uma página, nessa página tá explicando o que que ele é, o que que te ensina, quais são as aulas, pra você ver se você tem interesse e por último tem as outras redes sociais, meu podcast e tal, vem pra todas, vamos ser amigo em todas as redes? Eu quero te ajudar em todas, de todos os jeitos, combinado? E aí eu te encontro no próximo vídeo, então. Beijo, espero ter te ajudado.